Fala minha gente querida, mais uma vez com a presença da dupla nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto, retornando da sua viagem, que me parece que foi muito agradável. E hoje já vamos anunciando, a partir da próxima semana o programa Eu e Você terá duração de 30 minutos. Então nós teremos inúmeras atrações, daremos uma cara nova ao programa. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo e a pessoa mais importante para nós vai gostar. Mas Gerson e Pedro, vamos iniciar o programa falando aí dessas quedas da ministrada do governo Dilma Rousseff. Iniciamos comentando as declarações do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que está sempre rindo e parecendo que está em festa, apesar das graves denúncias de corrupção contra seu ministério, envolvendo ONGs, como já aconteceu com os ministérios do turismo e do esporte. Nestes, os ministros foram derrubados, o que por enquanto não aconteceu com o ministro Lupe, o que parece confirmar suas fanfarronas declarações. Principalmente quando disse que só deixa o ministério abatido a bala, e que teria que ser uma bala muito forte, e fortinho ele é mesmo. Depois dessa declaração, acho que a nação inteira aguarda a demissão do Carlos Lupe. Olha, Gerson e Pedro, é hora de perguntar, será que seu ministério vive momentaneamente um clima de faroeste, ou a gestão de Dilma Rousseff é tão pesada assim? É, Tereza, o Lupe não passa de um irresponsável fanfarrão. Suas declarações levam ao ridículo. Acabaram por incomodar a presidente Dilma, que mandou uma advertência através da chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, dizendo que quem nomeia e demite é a presidente. O que levou Carlos Lupe a se retratar, se diz dizendo. Tudo isso é muito engraçado, mas ele tem que prestar conta à opinião pública, esclarecer o desvio de verbas para famosas ONGs. Só em Sergipe, a Polícia Federal abriu 20 inquéritos contra 4 ONGs, contempladas com 11 milhões de reais, além de fortes indícios de desvio de dinheiro público em convênios, com pelo menos 26 ONGs em vários escados. A colocação do delegado federal, Milton César Ribeiro Santos, que está à frente de 20 inquéritos em Aracaju, é perfeita. Quando ele diz que a relação das ONGs com os Ministérios do Turismo e do Esporte, envolvidos num esquema de corrupção, é a mesma que está havendo no Ministério do Trabalho. É como se os donos dessas ONGs fajutas tivessem sentados num auditório e tido uma aula como fraudar a União. Que vergonha! É quase inacreditável o comportamento do ministro Carlos Lupe. Como é que pode se sentir bem amanhã ou depois, sentado na mesa do Palácio do Planalto, numa reunião ministerial, despachando com a Presidente da República, que devia já tê-lo demitido? Porque se ela não fizer isso urgentemente, não é demitir o Carlos Lupe na reforma do ano que vem, que está próximo, mas não é imediato. Demora alguns meses. Ela tem que demitir-o imediatamente, porque se não demitir, ela sofre um abalo no poder que exerce. O poder não se divide, não se transfere, e tem que ser exercido plenamente pela pessoa responsável por ele. É o caso da Presidente da República. Olha, Pedro e Gerson, Ministério do Trabalho, mas parece que ninguém trabalha. Tudo fica por conta das ONGs. E eu queria lembrar ainda que o ministro Lupe desafiou a presidente Dilma Rousseff, pois após reunião, seu partido PDT ameaçou deixar o governo em caso de demissão do ministro. Isto, apesar de figuras de destaque do PDT terem manifestado constrangimento, como, por exemplo, o deputado federal Miro Teixeira, que, apoiado por mais um deputado e um senador, pediram à Procuradoria-Geral da República abertura de inquérito criminal para apurar as denúncias de corrupção ativa na gestão de Carlos Lupe no Ministério do Trabalho. Também na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Ramos criticou o ministro, chegando a dizer em discurso no plenário que ele destruiu o PDT e o transformou em balcão de negócios e legenda de aluguel. Vamos aguardar os acontecimentos, que eu acho que muita água ainda vai rolar, não é isso? Mas vamos para o Oriente Médio e dizer que, lamentavelmente, a violência e a opressão continua por lá. Com a Síria ainda não cumprindo o plano de paz com a Liga Árabe e que tem como saldo 3 mil pessoas mortas nos últimos sete meses e o Irã insistindo na construção da bomba atômica. Enquanto isso, o embaixador americano Roger Noriega diz que a América Latina virou uma base do terror islâmico e que o Irã e o Hezbollah se expandiram muito na América Latina com o objetivo de promover atentados terroristas e investigadores americanos identificaram duas redes paralelas que colaboram entre si e que são compostas, imaginem vocês, por 80 extremistas instalados em 12 países concentrados, sobretudo, no nosso Brasil. E também na Venezuela, na Argentina e no Chile, mas que na Venezuela esses grupos terroristas têm permissão para adestrar-se e planejar ataques contra os Estados Unidos. O diplomata afirmou também que Evo Morales hospeda uma academia de treinamento de milicianos inaugurada recentemente pelo infame ministro do Irã, Ahmad Vahdi, um dos arquitetos dos atentados e destruição da Âmia em Buenos Aires nos anos 90. Essas afirmações do embaixador americano devem ser um alerta para o nosso Brasil, pois o país será palco de dois grandes eventos, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. O risco para o país é real e eminente, vocês não acham? Tereza, sua preocupação faz todo sentido. Imagina o que acontecerá se o Irã conseguir construir a bomba atômica. Como esses terroristas vão se sentir poderosos? É por isso que Israel está preocupado e o mundo não entende isso. Ainda agora, surgiu uma notícia de que o presidente da França, Sarkozy, comentou com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não sabendo que os microfones estavam ligados, que o primeiro ministro da Israel, Netanyahu, é o mentiroso, enquanto Obama dizia que estava cheio dele. Não sabemos se a notícia é real ou se for combinado pelos dois líderes com medo que o ministro Netanyahu precipite aos acontecimentos contra o Irã. Como se dissesse Aguenta a mão! Eles esquecem e o primeiro ministro da Israel não brinca em serviço. Principalmente quando se trata de salvar o Estado de Israel e seu povo. Esse é seu papel principal e tem que ser assim. Olha, Tereza, olha, Gerson, essa preocupação que vocês demonstram contra a segurança, principalmente nas Olimpíadas, Copa do Mundo também, mas principalmente nas Olimpíadas, tem um precedente gravíssimo. Foi o que aconteceu em Munique, em 72, o atentado do terror palestino às dependências que alojavam os atletas de Israel. Mas, a respeito de Sarkozy, realmente estranha a frase do presidente francês e que talvez por aí se explique a queda da sua popularidade. Está com 66 pontos abaixo da média e um desastre para o partido dele. É eleviando. Mas, Gerson e Pedro, nós falamos em Copa do Mundo e Olimpíadas e eu não poderia deixar de dividir com vocês e o nosso público um projeto de minha autoria apresentado na Câmara Municipal que cria o portal da transparência olímpica e que já foi aprovado em primeira discussão e seria aprovado na última terça-feira não fosse uma decisão do governo em tirar o meu projeto da ordem do dia para que ele não fosse votado apresentando uma emenda que amputa completamente o projeto. Ou seja, retira do projeto a possibilidade do cidadão comum acessar a internet e ali encontrar tudo sobre os projetos das Olimpíadas da Copa do Mundo inclusive os custos. esta parte de custos o governo resolveu tirar uma vergonha cheguei à conclusão que o senhor prefeito Eduardo Paes não quer transparência nas suas contas. Infelizmente o nosso tempo acabou e a você que nos assiste o nosso muito obrigado lembrando que a partir da próxima semana o programa Eu e Você terá meia hora de duração e com a presença dos nossos queridos amigos Gerson Berger e Pedro do Couto. até a próxima semana às 12 horas aqui na CNT até lá Música 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 Música